Tem, tem Meu Deus 14 2 13 Matou Matou o miado Assim, mano, você acha que dá? Tá, entendeu? Tá sentindo? Tá, ué, tá boa Caralho, nunca ninguém vai ar, né, cara? Impressiona Olha a meia agora aí, velho, tô toando Tua maia é muito boa, mandou um real Ovo morrer de rir aqui Kkkk, Kkkk, muito bom Kkkk, vamos rir Kkkk, bom demais Kkkk, comia mai de geral Kkkk Meio, acho que ele vai ver É azul, cara, passou a azul Essa daí foi boa Tem data de validade, mané, se não fosse tem mais tem fundo lá piscando o cara tá dentro da base tá forçando em primo meu Deus tô jogando contra eu fundo eu acho é isso aí mesmo é isso aí mesmo mas tem um 99 de um vivo viado 99 de um vivo é o da praça e base deles não é oi 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 todo ano do ar Maninho quando vira aí no é que esse mandou um real eu já pensou em desistir alguma vez sou mt seu fã queria que você mandasse um salve a 15 barrinha Se você ganhar, pãozinho, eu vou mandar 10 no pico pra Deus. Pra quem tá ganhando 10 mil por mês? Tá duro? Pô, tem fonte e tem um fundo B, viu? O fundo B não tá dando a cara e pode subir a escada do hotel aí e ficar de pouquinho. O que é que eu peguei? Matei um B já, aperta a W aí, velho, aperta a W aí. Pô, ponte. Acosta, o que você tem? Arangue Lima matou o cara, velho. Pô, matei, matei, matei. Tem azul já aqui. Como atiro, azul. Tô ali um GR só. É nerd. Caraca, o cara tá mandando. Essa é uma das peças da Kings Escobar. 100% banhada a ouro maciço de 18 quilates. Essa e outras peças você pode encontrar diretamente no Instagram ou na loja oficial da Kings, lá no Shopee. As peças não têm problema nenhum com água, ou seja, elas não escurecem. Eu particularmente utilizo todos os dias para treinar e assegura a vocês a qualidade do produto. Fora que a loja tem uma variedade absurda de produtos, como pingentes, correntes, pulseiras, dedeiras, anéis e muito mais. Acesse a descrição, vem com a Kings e fique no Drip você também. Foda. Você poderia não me jogar com... Poderia? Vou ver até um 9 desses Não tava aí Mas foi por causa daquele round meu que você animou, cara? Não, mano, foi por causa do bagulho que tu ficou falando Meu chat ficou falando Isso aí me irrita, cara Essa porra aí me irrita, cara Não roda isso Aí Isso aí me quimbo, eu acho, cara Isso aí me quimbo Não, 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 não Janela, janela Pode estar me quimbo ou fudo a Pô, vem Ah, não, os bagulho do shot, mano Cara, tem fundo A, mano Vamos ver Mais fundo A aqui, mano Ele pisou do meu lado, tá laranja, mano Conec B, frente, Conec B Toma É só entrar Pode entrar? Tem meio um Tá fundo essa porra aí, janela aí Isso aqui, tá aqui Fundo de vida Fundo de vida Fundo de vida aí Não, mas tem um monteiro Não É, os três dos chaves, velho Então Então Pronto, não é o mesmo Tá ali, ó Aí é foda O outro, o outro ar, eu ar Ele atirou em mim, cara Ele é ruim de alto Ele é ruim de alto Ele parece eu de alto, tá ligado? Às vezes acerta Vai Fala 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 99 de 1 99 de 1 99 de 1 99 de 1 Azul entrou Azul entrou Azul entrou Azul entrou Azul entrou Tá meio comigo Isso Tem uma entrada Tá como, ó 49 14 22 13 Matou Preso Feito É só eu Você Tess 22 Do 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 É Me dá Foda Correu de mim Matou Foda 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 Tem um B Tem B Tem ó Também Tem que ir lá Ajudar um moleque Caralho Sempre Ele Cara Matou Miado Esse não sei Eu estou tomando um moleque do B Tem dois Vivo ainda só medo do outro aí, perdido o moleque do time tá indo como lá tá meio cof, faz o seguinte fica parado do lado da porta azul, ouvi barulho e abre a tira eu tenho um A eu vei você escuta lá o áudio que eu te mandei quando você estiver mais de boa eu te explico certinho quanto é que funciona tem mais um aqui no A base CP aí base CP ele caga no round o 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